E aí galera, beleza? Meu nome é Lucas Humberto e hoje eu vou estar falando sobre como ganhar massa muscular de forma rápida. Bom, esse vídeo muita gente estava me pedindo, até mais do que o vídeo passado sobre como perder gordura. Eu demorei bastante para voltar para o canal, eu quero até agradecer a galera que assistiu o último vídeo, que gostou. Então, cara, fico feliz demais mesmo por vocês estarem gostando e vocês podem ter certeza que agora é para valer, velho. Agora eu não vou parar mais. Por mais que tenha dificuldades, e realmente tem, porque gravar não é fácil, mas eu vou estar ajudando vocês. De antemão eu quero falar para vocês curtirem minha página, que está aí embaixo na descrição, que lá eu posto dicas diárias. Posto até mais dicas do que no YouTube, que o YouTube é um vídeo semanal, que a gente combinou. Lá é uma dica por dia, ou até mais, depende do dia. Então você curte lá, você vai estar recebendo essas dicas aí de graça. E vamos voltar ao nosso foco, que é massa muscular, né? Basicamente, para você ganhar massa muscular, você vai obedecer três coisas, cara. Treino, dieta e descanso. Você obedecendo essas três coisas, não tem erro. Eu vou falar sobre cada uma delas agora, de maneira bem simples, para não embaralhar a sua cabeça. Se você quiser fazer a anotação aí, faça. Mas eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Seu treino não deve durar mais que 45 a 60 minutos. Se você ultrapassar esse tempo de 60 minutos, tem algo errado. Ou você está conversando demais, ou você está olhando demais para aquela menina da academia que você está querendo chegar nela. Enfim, para. Na hora que você está na academia, é para você treinar, cara. Depois você pensa em outras coisas. Seu treino também deve ter progressão de cargas constante. Ou seja, se você fez hoje peitoral, supino reto, você usou lá 10 quilos de cada lado. No seu próximo treino, você vai usar pelo menos 11 quilos de cada lado que seja. Entendeu a lógica? Você vai aumentar nem que seja 1 quilo de cada lado no exercício. Eu citei aqui o supino reto, mas seja lá qual for o exercício, aumente o peso. Porque isso aí vai dar um estímulo novo para o seu músculo, vai micro lesionar mais o seu músculo. E isso aí é perfeito, porque é com as micro lesões que o seu músculo vai crescer. Você aumentando a carga, o seu músculo vai pensar assim, poxa, ele aumentou a carga. Então agora eu tenho que crescer mais, porque eu estou fraco para essa quantidade de peso. Então para essa quantidade de peso, eu tenho que crescer. E aí o seu músculo vai crescer. É uma analogia bem boba, mas basicamente é assim que funciona. Vamos falar um pouquinho agora de alimentação, porque treino e alimentação andam lado a lado. Sua alimentação, primeiro de tudo, faz uma conta para mim aí. 40 vezes o seu peso. Vamos supor que você pesa 70 quilos. 40 vezes 70 quilos. Fez. Vamos supor que o resultado tenha dado 2,6. Não estou falando que 40 vezes 70 quilos vai dar 2,6. Não estou com o calculador aqui, mas é só para vocês terem uma ideia. Vamos supor que o resultado aí deu 2,6. Você vai adicionar de 200 a 500 calorias isso aí. Ou seja, se você tem facilidade em ganhar gordura, você vai adicionar apenas 200 a 300, porque senão mais para frente você vai se complicar para quem mais essa gordura que você vai adicionar nessa fase de ganho de massa muscular. Agora, se você não tem facilidade em ganhar gordura, se você é mais magrinho, se você tem a porcentagem de gordura baixa, pode adicionar 500 calorias tranquilamente. Daí você adiciona, vamos supor que você é magrinho, que você tem facilidade em perder músculo e não tem facilidade em ganhar gordura. Então, você adicionou aí nessas 2,6,5 calorias. Vai ficar 3.100. Então, dessas calorias, você vai ingerir também 2 gramas de proteína por quilo. Isso já vai estar incluído, galera. Não precisa, tipo assim, você ir lá e ingerir 3.100 calorias e ingerir também 2 gramas de proteína por quilo. Isso já é incluído, inclusive eu vou deixar um aplicativo aqui para vocês, porque eu sei que tem gente que ainda não sabe manipular muito isso de macros. Realmente é um pouquinho chato isso, mas depois que você pega o jeito, depois que você pega um aplicativo legal que nem esse que eu vou deixar para vocês na descrição, você vai longe. Esse aplicativo, inclusive, eu uso e é perfeito para quem está fazendo uma dieta de ganho de massa muscular, para quem está querendo ganhar massa muscular. De 1 a 2 gramas de proteína por quilo. Eu recomendo 2 gramas de proteína por quilo. Também não recomendo você comer mais do que isso, porque não tem necessidade nenhuma. A não ser que você esteja fazendo o uso de substâncias que eu não vou citar nesse vídeo. Eu respeito muito quem usa, mas eu não vou citar nesse vídeo. Então tá, 2 gramas de proteína, calorias já está montada. Você não pode esquecer das gorduras boas, que são gema de ovo, azeite de oliva extra virgem, não esqueça disso. Ingira pelo menos 1 grama delas por quilo. E galera, quando eu digo 1 grama, 2 gramas por quilo, é assim. Por exemplo, proteína. Se você tem 60 quilos, você vai ingerir 120 gramas de proteína, correto? Então, mas não é 120 gramas de, por exemplo, frango. 120 gramas de frango não vai dar essa quantidade de 120 gramas de proteína, entendeu? Parece bobo, mas tem muita gente que erra nisso aí, cara. E é uma coisa muito boba de serrar. Então, saiba, não é 120 gramas de alimento que contenha proteína. É 120 gramas de proteína, macronutriente. Pra encerrar, vamos falar de descanso, que é o mais importante de tudo, na minha opinião. Claro, tudo caminha lado a lado, mas sem o descanso você não vai crescer. Porque é durante o descanso que você cresce, literalmente. Então, você vai estar dormindo aí pelo menos 7 horas por dia. Eu não vou falar pra você dormir 8 horas por dia, porque eu sei o quanto é difícil hoje em dia dormir 8 horas por dia. Com treino, trabalho, estudo, todas essas coisas que a gente tem que conciliar, é complicado mesmo. Mas durma pelo menos 7 horas. Na hora do seu sono, cara, respeite você mesmo. Dê um tempo pra você mesmo. Ali é aquela sua hora, cara. Esquece aquela menina que você tá querendo pegar, aquela menina que você tá querendo convidar ela pra sair, pra tomar um sorvete, pra seja lá qual coisa for. Esquece, cara. Esquece dos problemas, vai dormir. Porque é durante o sono que você cresce. Repito mais uma vez. Enfim, galera. Pro vídeo de hoje é só isso. Se você gostou, deixa seu gostei aqui embaixo. Se inscreve aí no canal. Não esquece de curtir minha página lá no Facebook. Que lá tem dicas diárias. E sempre que eu lanço vídeo, eu lanço, eu coloco lá. Pra vocês verem que eu lancei. E enfim, cara. É isso por hoje. Qualquer dúvida, vocês colocam aí nos comentários aí embaixo que eu vou tá respondendo. Valeu, é nóis.